Não deixem isso que é a intentação! Vamos de lado do mal! Amém! Amor! É seleção! Aqui, todo mundo comigo. 4-4-2 variando pro 3-5-2. Vamos lá! Vamos lá! Vamos entrar no campo e vamos perder pra Costa Rica. Vamos entregar. Entendi. Desculpa. Você falou entregar por quê? Entregar. Por causa de 2002. O quê? O quê que tem? A gente ganhou a Copa de 2002. Eu sei. É, a gente ganhou. O combinado foi esse. A gente ganhava a Copa de 2002 porque a gente entregava 98. E a França ficou, inclusive, de entregar em 2010. Entendi. Mas a gente não jogou nem com a França em 2010. Porque ela perdeu na fase de grupos deixando o México pras oitavas. Que já foi um pagamento por causa de 86. Que a gente entregou pra França lá no México, inclusive. Tá? Vamos lá! Vai! Eu não tô entendendo. Perdão, tô perdendo. Minha cabeça agora deu um negócio. Não seja ingênuo, querido. Isso aqui é a Copa do Mundo. É tudo combinado, rapaz. O 7 a 1, por exemplo, foi pra devolver a Copa de 2002. Que é um pagamento do maracanaço. Que só vai ser pago no Qatar em 2022. Quando a Holanda vai ser campeã pra devolver 78 que eles entregaram pra Argentina lá. Tá vivendo um momento político contra o Badi, a ditadura e tal. Vamos lá? Não, a gente chegou... Desculpa. É... Foi meio de surpreso tudo. Eu tô meio perdido aqui também. Eu não... Sabe o ataque epilético do Ronaldo em 98? Foi pra devolver o pênalti que o Badi perdeu de propósito em 94, rapaz. É, menino. Era isso? É. Vamos lá? Deixa eu só explicar uma coisa. E o que tem a ver a Costa Rica com isso? Vão ser campeões esse ano. Por quê? É sempre histórico. Isso já tudo começou quando o La La Lange perdeu. Aí eu já não sei mais. Ok? Vamos lá. Vai! 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 Um azerinho, hein? Um azerinho tá bom. Então, gente. O Nobel da Paz vai pro Obama em troca das eleições do Trump. E essa história morre, certo? É... Pro Brasil ganhar um Oscar, qualquer Oscar pro Brasil ganhar, mesmo aqueles escrotinhos tipo edição de som, tem que dar dois prêmios Grêmio pra Porto Rico. Não é isso? Agora, pro Brasil ganhar um Oscar melhor, tipo roteiro, melhor ator, a gente tem que dar a Copa América pro Japão. Eu não sei porque que o Japão tá jogando a Copa América, mas a ordem vem lá de cima, a gente só acata. Agora, a questão que tá me preocupando é o seguinte. Como é que a gente vai fazer pro João ganhar aquele prêmio lá no Faustão? Hein? Tem como trocar alguma coisa? Não, né? Dança dos Famosos pode ser uma opção também. A gente bota ele no Dança dos Famosos porque... melhor ator ele não levou, né? Ele dança? O João? O João dança? Alguém sabe? Ele tá com um corpo bonito, né? Tipo, isso ele tá legal. Então, vamos lá.